Música 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 Olá meu amigo Olá Olá mano Olá O que você quer dizer? Isso é o que o pai está falando ao estrangeiro Não, você não pode falar Você sabe inglês ou o que? Não, 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 eu sou português meu amigo Sim, mas não falamos o seu idioma mano, desculpa Nós falamos inglês ou alemão Tá bem, não tem problema Não tem problema meu amigo Não tem problema Meu primeiro jogo em Crysis 3 Sim, eu também Eu também Eu estou jogando COD, BF Crysis É a primeira vez mesmo Bem Isto é uma mistura de português e inglês Like a vossa e uma tamala a morangos Fala Fala inglês aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei Fala o português Ora bem Não problema Ora bem Assalto, Scalto, Sniper Ah é bom para Assalto Bad guys making their way down the broken highway Oh my friend Oh Oi Killed or be killed Ok daddy, come on, you follow me man Ahhhh Follow me and daddy, follow Hatamoto and daddy man Ok, vai lá Oh Ok Ai Estou indo I think Oh my god Oh my god Olha, está a morrer Está bem Vamos É os nubes né You're taking the lead Like a boss YouTube A Pelo Zing I Bom, onde a gente tem os maus no jogo é no qual o que é Porque o jogo não está errado, mas o jogo não está errado Mas o jogo não está errado Não Caralho Puta-se Ah Oh Come on Legend Oh my god No regime guy Daddy, I'm behind you Behind him? I'm behind you No, no Oh no, I'm not coming out Yeah, I see him, I see him Come on, he's Where are you? There, ok Daddy, look behind you It's over on the wall In the house, you know Are you kidding me? Oh, look alive I'm behind you I'm behind you Get up, bigger inbound Oh my god, I don't know I'm behind you Daddy, behind you I'm behind you I'm behind you I'm behind you You know These guys are campin' here in the house Can't kill I'm behind you I'm behind you ah Tava que a onda ah Khabarão uma bitua aqui eu recebi uma dessa merda O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá aqui uma velha, ó, pá Toda sem a perata, pá, não vejo pra que exato. Tá aqui um robô de merda, pá Eu ia ser uma strick, mas merda de merda Ah, já tá Uiiii, se manda pulos Se manda pulos, ó, pá Ele vai... Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Olha, acho que tem outros Mal Tô sabendo o que manda Tô sabendo o que manda É uma de outros Vem, vem Algo Eu as defe O que é isso? Parece que já não bateu Vem, vem Vem pra casa Não, meu amigo Eu não sabia o que que tais pra ir pra lá Tô sabendo Vem 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 he's ready he's he's coming in the house stay in the house Debbie come on come up come to the roof stay in the house Bonnie wait here wait here let these guys come in here man you guys can pass on you you can attempt on you let's have a break Ah... Tá mal! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem aqui! Pra casa? Headshot! Headshot! Caralho, essa merda manda puxa, vai ter minha carga! Headshot! Headshot! Cala! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Headshot! P1 Diet- Out, enjoy! X3 OK Vem com Speiles! O que é que eu quero dar pra ir falar de estrangeiro? Ah, ele me matou, ele me matou, ele me matou, ele me matou Stay in the house, stay in the house, stay in the house Fuuuuuuck Ah, ok, pra ficar na casa Ficar em casa, house Olha, já fui para um vidro mais perto Amper move Vamos, vamos, vamos para um vidro, vamos para um vidro Está bem, eles não campas Sim, sim, está bem Mas para esta merda Ai, acampadinho, eu vi Ah, vamos acampar na casa Ah, vamos acampar na casa Acampar na casa Acampar no body Tendo aqui Aqui está atenta Não entendi O que é? O que é? O que é? O que é? Quem é? O que é? O que foi que ele fez? O que ele fez? o que é que eu vou fazer? oh my god, os restos estão nos filmando oh my god o que é que é que é que é? E aí? Ah, eu tenho que ir atrás dele Eu tenho que ir atrás dele Ok, o lado não tem que ir atrás Eu estou atrás dele Vamos lá Víctor Víctor Vamos lá? Ah, ok. Victory, bro. Victory. Isso é maluco, hein? É.